King na área, rapaziada. Episódio de hoje, estamos no Santa Fe, cupinho, costela e grelhados. E deu o que falar hoje, hein? Rapaz... Olha o jeito que tá o zóio mais aberto com o outro. Chamei esse menino pra experimentar o cardápio inteiro e ele até exagerou. Ó, vou falar dele não. Chama aí. Chama a vinheta aí, vem ver nós loucos já. Vem, vem. King na área, rapaziada. Episódio de hoje. Já tô até aqui, ó, saindo da casinha da nossa patrocinadora, Swift. Tô indo encontrar nosso famoso amigo Nata BBQ. Ele tá lá no Santa Fe, cupinho, esperando a gente. Já saí daqui, vou levar aqui um kitzinho pra ele. E aqui, coincidentemente, a Swift é do lado do Santa Fe. Ele tá lá, vou encontrar com ele. Santa Fe, que foi o primeiro episódio do canal. Então, porra, é um lugar super especial. E esse episódio, então, vai ser super especial. Primeiro episódio do canal, com o cara que mais faz sucesso no canal, que é o Nata BBQ. Vamos encontrar com ele lá e vamos experimentar todos os cardápios, experimentar de tudo. Feio da puta aqui até buzinou pra estragar a porra do vídeo, mas não vai estragar não, o vídeo vai ficar pop. Ó aí, ó. Ó quem tá aí, ó. Fala, Nogueira. Falei quem te encontrar, filho. Como é que você tá? Não ou não? Tá bem? Tranquilo. Tá com saudade, não tá? Tá com saudade. Não só eu, todo mundo tava com saudade. Opa, tamo de volta aí. Tamo de volta. Só que hoje nós vai ficar meio mais louco do que nós ficamos lá na Grosul, hein? Ai, fodeu. Quero ver se você vai dar porra. Ai, fodeu. Hoje eu vou derrubar você de novo. Eu tenho pedido com a minha mulher. Aqui, ó. Trouxe, inclusive, um presente pra você. Eu tô vendo aí. É amigo secreto? É amigo secreto, pô. Eu tô trocando presente? Vamos subir lá. Aqui foi o meu primeiro episódio do canal. E aí, você fazendo a terceira participação dos caras que mais participaram, com certeza vai ser um episódio especial. Tem que ser, né? Bora lá. Bora. Vamos lá ver o que eu quero ver o que tem aí também. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá. Bora. Vai, um pique também. Amigo secreto. O meu amigo secreto. O meu amigo secreto. Lembra dessa para a escola? O meu amigo secreto. Tem dois olhos. Vamos abrir isso aí? Vamos. Vamos trocar o presente? Vamos trocar o presente, vai. Tem que abrir também aqui? Tem que abrir, né, pai? Vamos abrir primeiro isso aqui, então. O que que tem aqui? Olha. Um boneco, eu achei que combinaria com você. Um bonezinho cor de rosa, mãe. Isso aqui é pra lembrar do David Brasil. É, porque a galera tá ligada. Mas ele encontrou o David Brasil. É, amigo do Neymar, né, velho? É, amigo do Neymar. Você tava com ele lá. É o jeito que você vai falar esse negócio, hein? Não é, o David Brasil, ué. Não, é, mas é verdade. Então, pai, você vai falar, eu te dei aqui pensando nisso. Você tá andando com ele. Não é legal você, né? Aqui, ó, brisket, chorizo. Isso aqui eu não sei o que que é. Esse aqui, baby, picanha black mesmo, ele não mandou, né? Mas tá top, obrigado. Obrigado. Eu tô sem condições financeiras, né, rapaz? Carne da carne. Mas, irmão, mostra aqui, mostra aqui, pô. De novo? Que te mostra? Bom, é isso aí. Um brisketzinho. Esse daqui dá pra fazer longa coxão. Ou dá pra fazer cachqueirã. Baby beef. Você não conhece o baby beef? Conheço, hein? Ah, tá. Baby beef da Alcatra. Conheço tudo, rapaz. Ah, tá. E o chorizinho. Esse aqui eu acho top. A gente, inclusive, eu fiz ontem. A nossa patrocinadora Swift, você acha que eu não conheço? Conheço tudo que carne que tem lá, hein? Menino manjo, menino manjo. Agora você é boné cor-de-rosa aqui, hein? Menino manjo. Mas é bonito, bem feito, boné, velho. É, ué. Tudo que eu faço é bem feito, velho. Tem até um negócio, um atelono aqui pra andar no meio do mato. Cowboy burro, velho. Isso aqui é pra não pegar mosquito no zói. Pra quando você tá andando no meio do mato. É verdade. Só que isso aqui tá pequeno. Eu não sei quem que é o zóiinho desse aqui. Mas é, velho. Essa é a ela de cor, você nem sabia. Ele nem sabia. Pô, sério? É sério. É não, rapaz. É verdade? Claro que não, rapaz. Será que serve isso aí, então? Sei lá, pra dar sustentação. Não, que sustentação? Claro que é para bater mosquito no olho. É que esse tá pequeno. Pelo menos antigamente era. Falo sério. Tô falando sério. Como é que isso aqui vai ser pra mosquiteiro? Então, é que esse tá pequeno. Isso aqui é só pra dar sustentação aqui em cima, só. É, nada. Ó, aqui, ó. Você põe aqui, aí fica os olhos assim, ó. É, ué. Põe pra você ver. Põe aí pra você ver. Não, eu não vou agora. Bora, deixa eu ver aqui a minha aqui. Bom, não sei se você vai recordar do para-tudo. Você lembra do para-tudo, não? Eu lembro do para-tudo. Você lembra? Foi quando nós começamos a nossa amizade lá. Eu lembro do para-tudo. Ó, para-tudo. E tem um bonezão exclusivo também que a para-tudo fez pra mim. Não, é só uma garrafa? Não. É outra bebida? Não, mas você quiser uma, nós três caixas, que são um caminhão. Do jeito que você quiser, ué. Eu já falo com o Marco lá, que é o diretor regional do estado de São Paulo, com o Marcão lá. Ele manda mais pra você. Ah, tá bom. E eu te mando a picanha moleque lá. Então, deixa eu ver. Tem mais uma ideia aí em casa? O bonezinho é o bonezinho, o bonezinho da para-tudo. O bonezinho é exclusivo, filho. Foi feito especial pra mim e pro Dito pra postar nos stories. E tá com o fogo. E tá com a louva nossa aí. Sensacional. Obrigado, Viado. Tamo junto, pão. Que é o que você falou. Querendo ou não, a para-tudo representa quando a gente se conheceu. Sim, quando a gente se conheceu, mano. Em 2019, eu fiz três edições do BBQ King Experience, que era um dia uma imersão no churrasco. E aí, eu ainda não te conhecia pessoalmente, né? Foi. Aí eu conheci o Sol Nato só pelo Instagram e tal. E aí, eu fui e chamei, mandei mensagem e falei, pô, convidei pra participar desse workshop. Porra, workshop top, né? Nossa. É esse workshop pra caramba, você é louco. É, desde de manhã, comendo churrasco, cerveja liberada. Comendo e bebendo e aprendendo. E aprendendo, comendo e bebendo e aprendendo. É, imersão de churrasco. De 8 a 18, macetando. E aí, você chegou com essa porra aqui lá. É, na época, tava muito na moda os whisky, né? E aí, eu quis mudar um pouco. Pouca gente, tipo assim, no meio de churrasco, conhecia. E aí, lançamos o desafio. E tem vídeo seu, desafio. Mostra aí, mostra aí. Mostra o vídeo meu, cara. Eu bebo fácil, pai. Eu sou. Mas com a Caio também, né? Vamos ver hoje. Não, não. Vamos ver hoje. Seca a garrafa junto, então. Pode secar, seca o que você acha. Garrafa mais Heineken. Vamos não. Vamos secar ela, então? Depois eu mando mais pra você, eu quero ver. Pô, mas o meu presente... Não, não é mandar isso aqui, não é mandar mais pra você depois. Tá bom. Vamos secar ela hoje? Até o final do vídeo, não vai secar o paratudo aqui. Então tá bom. Rigolada, eu quero ver se o Kinge é bom. Come, meia, meia garrafa aqui, ó. Fechou. Tá fechado? Combinado aqui, ó. Combinado? Quero ver. Quero ver se é bom. Desafio aqui, ó. É popó, vem, é sujo. Eu não vou falar que é pra gente fazer o churrasco pra congelado, mas vai ter churrasco aí. Mas tem uma grelhona lá também, se quiser. Mas já sapou a foda também, né? Bolsa térmica. Tá precisando mesmo, eu quase não tenho bolsa térmica. Ah, é? Tá precisando as bolsa térmica. Olha, eu sempre falo isso. Sempre que eu dou a porra do presente pra alguém, o cara fica. Carai, eu posso levar a bolsa térmica? A gente, o pessoal dá mais valor em bolsa térmica que na casa. Sério mesmo? É sério, pessoal. Mas a bolsa térmica também é minha? Eu falo, é. Porra, que beleza. É que eu acho que eu sei o que é isso. É porque não é qualquer um que tem. Você não vê, aí a marca já tem, é bem consolidada, então o pessoal acaba aqui querendo ter a bolsa térmica da Switch. Como é que acaba com apelite? É engraçado, né? É engraçado. Mas é o seguinte. Bora começar? Fazer o seguinte. Pedi o cardápio. E já vou pedir mais... Vamos começar então, já? Vou pedir o cardápio. Vamos começar então, já? Vamos ou não? Aqui, ó. Vamos começar já, ó. Olha. Vamos começar já, então? Mande brasa. Vai. Mande brasa. Tá, hoje... Hoje fodeu. Olha. Já até comecei sujando a camisa, já. Filme aqui. Olha, Gui. Hoje fodeu. Minhas armas do céu. Isso daqui, isso aqui é chá pra mim. Mas nota que ele bebeu um pouquinho menos que eu, né? Você já notou, já dá pra você notar já. Pô, já foi com a meia garrafa daqui a pouco já, hein? Mas deu esquentadinha, não deu? Isso aqui é feio. Seu bebê, bubo. Tem que parar. A carinha dele, que belezinha. É o bebê sem parar. Ó, vamos pedir o cardápio. Uh, já deu esquentada. Vamos pedir junto com o cardápio, eu vou pedir até pra vir cerveja junto. Manda bem tudo já. Fechou? Tem bruleiro também? Tem bruleiro, tem tudo. Vou pedir aí o cardápio aqui, fechou? Manda bem. Comi o cardápio, já vim cerveja, vamos ver o que vai ter aqui na casa. Cento aço. Saúde. Saúde. Já chegou a cervejinha. E trincando, hein? Trincando, vamos ver como é que tá. Vamos começar a entradinha. Vamos. Só pra ver como é que tá. Tem churice, será? Você gosta de churice? Eu gosto. Churice? Preneus lá. Ah, mocidia? É, pode ser. Churice, lá onde eu moro é churice. Você sabe o que é esse negócio? Tô ligado. O que que é? É, olha lá. É linguiça de sangue, caralho. É feita com o sangue do corpo, caralho. Sabe mesmo. E eu não chamo de linguiça de sangue, eu chamo de chouriço. Mas você gosta de linguiça? Não, chouriço. Mas você gosta de linguiça? É chouriço. Mas você gosta de linguiça? Tripona de porco. Mas você gosta de linguiça ou não gosta? Gosta de linguiça? Comenta aí. Ele tem cara que gosta de linguiça? Não, eu não tenho. Quem tem, ó, quem tem cara aqui, ó. Em sua homenagem, vamos pedir... Tá vendo as entradinhas aqui, né, rapaziada? Vai aparecer pra vocês aí. Eu vou pedir uma linguiça. Em sua homenagem, de entrada, eu acho que vale, não vale? Vamos de linguiça coiabana gratinada? Vamos. Mas não vamos só disso, né? Vamos ver, eu tô com fome mesmo. Imagina esse homem com fome. A hora aqui, ó, já... Olha o tamanho do menino. Tô gravando aqui quase quatro horas da tarde e no almocei hoje. Nem café da manhã, eu tô de jejum. Eu também. Tive o jejum, compara tudo. Eu também. A tulipinha, um monte de tulipinha cachiqueirada. Tulipinha diferente. Mais alguma coisa? Será? Porra, mas já tá macetando mesmo, hein? Não, é claro. Olha aqui. A minha tá lá pra trás, deixa eu ver também. Uma diferencinha da minha, hein? Você é fraco. Acompanha aí, você vai voltar, hein? Tem um gelo derrubando isso. Deu quantos segundos ele não vai? Olha aqui o jeito que tá trincando de gelada. Tá boa pra cacete. Acho que eu nunca tomei essa vez tão gelada assim, ó. Você tá louco, filho. Ó, espuminha, colarinho. Tá? Do jeito que a bichona tá quente. Quentão, tá gelada. Tá mais gelada, né? Olha, se ela tivesse quente, se for arrumar. Será que vai ser na conta certinho? Olha aqui. Olha aqui. O jeito que tá o negócio. Tá gelado. Tá que tá trincando, filho. E aqui, na moral mesmo, ali embaixo, é bem gostoso de ficar, tipo assim, Ah, às vezes eu quero ficar sentado tomando uma e comendo um petisquinho. Aqui dá pra ficar tranquilão, velho. Dá. Gostou. É tipo, aqui é restaurante, mas tem aquela pegada de bar ao ar livre também. Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu não queria... Bem orejado. Eu pensei assim, não queria nem gravar, queria ficar aqui só bebendo de bordo. Mas, ó, linguiça coiabana. Aí você vai escolher. Eu escolhi a coiabana e a turipinha. Vê se você quer mais alguma coisa aqui. Não, eu queria comer esse cupim com asquerado já. Não, calma. Uma coisa de cada vez. Entrada, vai, vim os pratos principais. O que você pediu aí? Ah, tá bom, você pediu mesmo? Essas duas entradinhas ou quer mais alguma entradinha? Aqui tem. Essa linguiça coiabana. Pediu salado também? Você é meio vegano? Pô, salado eu tô fora, velho. E o que eu pedi aqui? Pensei em pedir a turipinha. Tem mais alguma coisa? Eu gosto de carne e porco, né? E essa panceta mineira na brasa aqui, ó. Vamos, então. Será que presta? Vamos ver agora. Vamos ver se pão. Se for ruim, eu vou falar. Panceta mineira na brasa. A propaganda tá bonita. Tá bonita? Panceta mineira, a tulipinha e a linguiça coiabana gratinada. Fechou? Fechou. Então vamos pedir. A gente continua bebendo aqui enquanto vai fazendo. Tá bom pra caceta. Nossa, de lado dá um. Olha aí, que imagem bonita. Você olha assim, já dá vontade de dar uma mordida, não dá? Pra finalizar, a coiabana. A gente já roubou aqui, já. Roubei um pedaço. Corta mais uma aqui. Ele não tá vindo ali, tchau. Ele tá moscando ali, eu já tô comendo aqui, tchau. Não dá uma garrafa ainda. Rapaz, a gente já tava aqui, ó. Vamos esperar chegar tudo pra gente falar. Já tá metendo massa, já? Você é louco, rapaz? Aí já dá a opinião já. Já dá a sua opinião pra ver se tá bom. Com fome tudo é bom. Não. Não. Eu quero saber a sua opinião de verdade. Se isso aqui tá bom ou tá ruim. Tá bom pra caralho. Mesmo com fome, às vezes o negócio tudo não é bom. Não, tá bom. Calma. Ele tá miserando esse negócio pra mim. Calma. Calma, eu como mesmo. Bom. Hum, bom. Fica suquejadinho. O temperinho dessa tulipinha é diferenciado, né? Dá pra cometer o osso. Pelo pico que você tá aí, tá bom. Só comi a panceta, né? Ah, fala desse aí. Não, eu já falei. Tá, tá bom. Eu não vi. Eu não vi se tá bom ainda. Fala se tá bom, se tá bom. Vou ver se tá bom. Vou ver se tá bom. Vou ver aqui ainda se tá bom. Ainda não deu pra saber se tá bom. Tá bom, cara. Não deu pra saber. Tá bom, pô. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo aquelas hienas aqui. Hum, não, 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 não. Pior que não dá pra saber muito bem o tempero. Ele esconde. É o mesmo? Do cupinho, certo? É, é parecido, né? É, é parecido. Vamos comer o torreio agora. Fala, calma. Ou de queijo, senão o queijo não vai esticar depois. Fala o que você tá avaliando aí. Hum, não. No começo, a primeira mordida você dá também salgado. Depois fica mais gostoso. Porque ela não tem o sal dentro. Ela é fora só. Eu acho que é exatamente por isso que o tempero aqui é mais salgado. Por causa que ele vibra o de dentro. Na hora que você mastiga tudo, ele fica mais... Olha, eu tô entendendo os bagalais, né? Traga a experiência aqui na bagagem. Onde tá a bagagem? Aqui, ó. Experimência. Ah, Bidu. Ah, porra. Por caralho, tá tirando foto aqui? Ah, porra, porra. Vai furiar, vai furiar. Vai furiar o arco-sonar ligado. Você ganhou um pack de colorado? Não lembra? Pufa, mas aí tem um milhão de pessoas que ganharam um colorado por caralho. Eu era a menor de idade, aí você ia mandar o nome do meu pai. Ah, agora eu lembro. É pra ir pra falar no vídeo. Não, pode falar, ué. Não, pode falar, ué. Esse é o da bicicleta, não é? Esse é mesmo. Porra, ali em cima, vem correndo aqui pra te ver. É mesmo? Ué. Caralho, velho. Porra, viada. Prazer, caralho. Ele tinha ganhado uma cerveja. E aí, falou, porra, vou perguntar pro meu pai se eu posso pegar, porque vai ser pro meu pai. Eu lembro a sua fotinha lá da bicicleta. Caralho, viada. Quer tirar a fotinha? Não, vamos tirar, caralho. Porra, tá doido, porra? Caralho, vai aparecendo o vídeo aí, ó. Tá bom. Tô feliz de conhecer. Tamo junto, velho. Esse moleque tá sempre falando comigo. Sempre manda mensagem, moleque sempre manda mensagem. Aí o moleque tava aqui pra me conhecer, viu? Mora aqui perto. Ah, porra, mora dele pra caralho. Fico feliz pra porra. Filme assim, ó. Ó. Não, pera um pouquinho. Então vamos fazer um vira-vira aqui nesse negócio. Vamos fazer um vídeo. O meu tá acima. O meu tá acima. Ah, tá acima o quê? Então enche aqui, irmão. Bota aqui. Vê se qual são os dois. Ó, ó. Vamos encher mampoco seu também. Ó. Aqui, ó. Parei. Tá pareado, filho. Direto. Não, o meu tem que apanhar mampoco. Não, tá ok? Tá ok? Não, eu sou justo. Eu gosto as coisas justas. Eu quero mampoquinha. Aí. Agora. Aqui, ó. Ó. Por milésimos. É que eu dei uma casgada. Ganhou, ganhou, ganhou. Mas, 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 mas. Um a zero no Nata. Bota ele pro Laca. Um a zero no Nata. Dois já, né? Porque o Paratu também eu bebi mais. Amar, um Paraná. Paraná? Você também tomou maldosa. Você não tomou muito hoje. Você viu da primeira vez? Ela tava aqui em cima. Toma uma golinha. Por quê? Porque eu tomei esse golinha. Não tomou nada. Na onde tá? Prova? No Instagram. Toma uma dozinha então agora pra gente ver. Olha. Olha. Minhas armas. Será que o Sheik vai voltar ou não? Hum. É só eu bebo. Você quer que eu beba de novo? Você bebeu, eu bebi três vezes, você bebeu uma. A minha uma valeu mais pelas três, sua. Então vai lá, bora. Nossa vida do céu. Vai dar ruim esse negócio aqui hoje, hein? Graças a Deus. Se fosse pra Tabão, né, tava na farmácia, né? Não é verdade? Comer uma tulipinha, a tulipinha se devorou, na verdade, né? Agora é hora do... Olha, tá quente ainda. Para de mexer o celular, rapaz. Eu tô respondendo o seguidor. Você tá trabalhando? Você pode vir aqui? Eu falei, pode. Tá trabalhando, velho. Até eu dar aqui um pedaço, esse negócio aqui. Pera aí, ó. Senta aqui, sente aqui. Vê se tá quente ainda. Tá quente ainda, hein? Ah, não tá nada. Tá frio esse negócio aí. Oxi. Quente. Quente. Não é uma aqui, velho. Tá, tá morno. Quente não tá. Tá, vamos ver como é que tá essa língua. Eu sei que não vai, eu gravo também lá, não vai fazer. Tem que ser um pouquinho. Não vai fazer, né? Não vai fazer. Eu tava correndo, Cê. Não vai fazer, ó. Pode pegar uma camão aqui, roubar um pedaço? Vai, papai. Vai meter ele pau? Aí cê já dá a sua opinião já. Ó, pegou o queijo inteiro, rapaz, ó. Ó. O queijo é bom. Aqui, ó. Vou puxar o outro aqui, ó. Ó. Agora vai comer a linguiça. Aqui eu pedi em homenagem a você. Você que gostou muito. E aí? Bom. Vou aqui cortar, ó. Raizão é com a mão. Nutelinha é uma faquinha que eu gasto. Até você pensar em comer, eu já comi, velho. Vai lá. Bom. Conta pra gente se é bom, ué. Não, mas eu vou comer tudo na mão, gente. Parece que tá bom. Come na mão. Dá a mão, dá a comer na mão também. Ah, aqui. Vamos comer tudo na mão, se foda. Dá a mão. Come na mão. Boa, não dá? Já sujei tudo na minha camisa. Curio gordo, ó. Caralho, meu, né? E aí? Camisa gostinga rara, né? Não ganhei camisa, é algodão puro, hein? Você achou que é qualquer coisa? Deve ser uns pacientes que eu realmar os panos. É uns mil contos, ganhei. Ó, vai aparecer essa propaganda lá, qualquer coisa que pareça. Você falou tanto da minha camisa, é lá na Compre Terno de Bregosso Paulista. Eles deu a camisa, pretendo o aniversário, inclusive você não foi no meu aniversário. Eu tive problema, acho. É, problema pessoal. Tô dormindo. Tive problema, pessoal, a gente não foi no seu aniversário, né? Hum, ó. Ainda mais com essa biquinha. A biquinha não dá, não arde, né? A biquinha deixa o sabor. A mordidinha. Vai ficar meio burlado. Não, mano, nem parece que é minha, porque isso aqui é muito biquininho, mas a minha é linguiça. Ó a minha linguiça. A mordidinha é toda. Não, não vai ficar meio esquisito? Não, pô. Você é broderagem. Não, vai ficar meio esquisito, não vai. Ai, que delícia. Que bacana, hein? Que meio viadagem. Tá bom pra caralho essa linguiça. Se você quiser uma linguiça cuiabana, onde você compra? Eu acho que eles compram aqui mesmo. Do lado. Do lado aqui, né? Tá pertinho. Isso aqui tá com um cara até de Swift, né? Tá, não. Tá não? Tá lembrando, amor? Tá do lado dele aí? Quem quiser cuiabana vai onde? Vai lá na lá, é Swift. Será que tem Swift perto da galera aí? Ah, tem pro Brasil inteiro. Se não chegou, vai chegar, porque a Swift tá dominando tudo. Tá dominando tudo, pô. Dominando tudo, tem. Vamos de bocetinha? Já esfriou tudo, né? Aqui, ó. Enrolar o dedão aí. Pega essa metadinha aí, ó. Vê se tá boa. O que é esse negócio aqui? Deve ser pimenta ou aceto? A pimenta. Sal. O que você quer? Um limãozinho. Tá aqui, ó. Você achou que o limão tava aqui dentro? É, o limão tá dentro da barada ali? Não sei, eu não vou saber. Como é que o limão vai tá dentro do moedor? Aqui em São Paulo, aqui é tudo esquisito as coisas. Deixa eu jogar pra você aqui, ó. Sabe, assim? Que belezura. Que gostosura. Minhas armas, do céu. Minhas armas, do céu. Esse aqui é Swift. Tá bonito, é bonito. Tá bom? Tá bom o limão aí mesmo? Nossa, que gostosura, velho. Tá boa, não tá? Nossa, que bonito. Manda, vê. Boa, saboroso, bem temperadinho. Tá sweet. Mas fala a verdade. Tá bom, não tá? Se tiver ruim, ó. Não. Sua aqui, pra quem tá no canal. Não, não é bom. O canal, olha pra mim. Olha, eu e você. O seu canal? Entra no meu canal. Entra no canal do King. Você gosta de atumente do seu canal? Já faz o seguinte. Segue aí. Curte, compartilha, se inscreve no meu canal. E no Instagram, arroba nata bbq. É o meu. Eu sou arroba barbecue king. Entra no canal do King. Mas segue eu no Instagram. E ó, o que a gente sempre faz é o seguinte. No meu canal, os outros canais de que vai comer em lugares, todos eles elogiam. Nenhum, ele fala assim, hum, isso aqui não tá legal. Aí, o que eu quero é de você é verdade. Tô falando a verdade. Da vez que eu fui lá com... Na... Na Curio Sul. Na churrascaria. Falei, ah, isso aqui tava passado. Foi. Isso aqui tava sensacional. O cupim tava foda, foda, foda. O cupim tava bom. Tava padrão por uma coisa. O cupim tava foda. Não, aí eu pedi pra mandar umas carnes bem passadas no começo, justamente, pra ver se você ia... Ah, mas eu falei. Não, sim, mas tem que falar. Porque não é, mostra a verdade. Quando o negócio aí, o negócio tá... Ah, não tá legal, eu falo. Tem que falar daqui. Agora. É, é isso aí mesmo. Tem que falar quando não tá muito bom. E aí, por isso que eu quero... Aqui você quer que você fale a verdade. Não, tá bom. Comemos três entradas. Como é que tava as três? Tulipinha. Top. A tulipa, na hora que você morde ela primeiro, ela é um pouquinho mais salgada. Porque no meio dela ali, ela dá aquele contraste quando você morde tudo junto. Porque o tempero principal tá por fora, que ela é casqueirada. Top. Eu achei da hora. Só que se vir uns boca aberta aí, vai achar que tá muito salgado os boca abertos. Não, mas se você come tudo tá... Não, tá top. É linguiça. Boa também. Eu acho que é swift. Cuiabana tá swift. Eu acho que o neto... Parece, não parece? Comprou na swift lá. Parece, não parece? Não, parece mesmo. É boa. E a panceta? Panceta tá boa. E aí eu vou falar a verdade. Na hora que eu olhei a panceta, eu achei. Essa pele não vai tá crocante. Eu também achei. Não vai ter cachaça, bruleiro, nada? Vou, vou chamar, calma. Não vai ter nada desse negócio aí. Quando você foi lá na Rio do Sul, lá, tinha umas coisinhas lá. Mas eu não sou patrocinado da Santa Fe. Não, mas liga pro neto, fala, dá um jeito aí. Olha a propaganda, só você não prende. Mas aqui é uma vez que a gente for almoçar lá. Eu vou ensinar, vou ensinar a você. Vou ensinar a você. Ah, você vai fazer propaganda? Eu vou ensinar a você, fica quieto. Vamos comer. Calma aí. Eu olhei aqui, você olhou e falou assim, não vai tá crocante? Não, eu achei que não tava crocante. Aí na hora que veio. Não, negócio, você vai que tá barulho? Ai, ai, ai. Ai, a cagada já. Nós estamos chapados. Não, o chabou assitou tudo já. Nós estamos chapados na entrada. Imagina a saída. Eu gosto de todo tipo de carne, mas carne suína. Eu aprendi a ter uma paixão na carne suína de uma forma que eu nunca tinha. Por quê? Não sei, cara. Eu gosto da carne suína. De um jeito assim, claro que você não consegue comer muito, mas eu tenho uma certa paixão na carne suína. Você viu que você pediu a entrada, eu vi que tinha a panceta aí, eu falei, eu quero assim, por isso que, não sei. Esse é o gosto mais forte do aqui. Eu realmente achei que de prima assim, olhando, não vai tratar crocante. Eu também achei. Bom. O gerente está olhando, olha lá. Os caras estão batendo na tábua ali. Está olhando lá, o gerentão lá. Dá um no dedo, Bruno. O gerente está olhando. Firma a cara do gerente, sabe? Não pode, né? Vai ficar bravo lá com o Norte. Olha os caras, olha os caras lá, está bravo. Vamos ver o seguinte? Vamos ligar para o Neto para falar para ele dar tábua. O gerente está fazendo assim com a cabeça. O gerente está fazendo assim com a cabeça. É? Hum, galera. Eu vi lá. Olha lá, olha lá. Está bravo, gente. Ele não gostou muito não, o gerentão, não. Olha lá. Olha lá. O que ele está falando? Ele não quer nem vir. Olha lá. Olha lá. Falei do Jonathan, filho. Ele está bravo, ele está bravo. Vamos dar um abraço. Vamos dar um abraço dele lá. Vamos limpar aqui para pedir o prazo principal. Vamos, vamos. Pedir o cupim, costela. Eu quero ver, olha. Coitado, mano. Eu quero. Eu quero. Eu quero ver. Ai, filho da puta. Eu quero ver. Você vai pagar, meu irmão. Bicho lazarento. Toma uma dose, então, vai. Vamos limpar aqui. Então, vamos limpar aqui. Vamos ver, Roberto. E vamos ver o principal. Vamos abrir o cardápio, né? Limpar aqui e ver o cardápio. Nossa, hoje vai dar problema aqui. Ainda bem que eu vim de Uber. Você vim de Uber também? Vim. Não, está tudo de Uber. Você está morrendo porque eu vim de Uber também, ué. Só que o motorista era eu. Quem seguiu nos stories, meu seguidor Zara, viu. Larguei meu carro lá no hotel, vim de Uber. Vou dormir, amanhã vou embora. Se beber, não dirige. Esse é papo reto. Não, eu vim de Uber, é uma motorista. Mas está bebendo aqui. Eu chamei o motorista, não é eu. Está certo. O Renan, não. Tá aqui, não vamos buscar essa casa só ainda. O Renan mora perto da minha casa. O Renan, leva o carro. Leva o carro? É o Renan. Não, vai levar o carro. Eu já não estou muito... Seguinte, nós vamos limpar aqui. Vai aparecer o cardápio. A gente já vai começar a ver o cardápio do principal. Eu já estou beudo já, mesmo. Já está? Já. Então, vamos ver depois da palma aqui, então. Hoje a gente está... Vamos ver como é que vai voltar. Chegou o cardápio, limpeza foi feita. Eu já estou beudo. Eu estou vendo. Nossa senhora. O pior é que o pessoal não está vendo. Entre uma palma e outra, o pessoal não está vendo o que está acontecendo. Eu vou achar que ele é mentira. É. Mas eu vou derrubar você ainda. Vai ver, então. Fraco. Quer tomar uma dozinha e parar tudo? Vou botar. Depois, depois. Mas manda a brasa para dentro. Ou você é fraco? Olha aqui, olha. É fraco. Toma então essa aqui. Selo de fraco nele. Selo caralho de fraco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não. Eu não vou tomar, eu vou tomar cerveja. Eu estou três cervejas na sua frente. Vai. Não, eu estou três cervejas na sua frente. Então não bebe não. Não bebe não, não bebe não. Não bebe não, bota ali. É só você falar. Não bebe não, você é fraco mesmo. Homem. Homem, ele é movido pelo desafio. Hoje, Caparco, cheque e forte. Nossa, eu acho que hoje o Caparco deu uma vomitada no banheiro depois ali. E o Blue Label, o dono veio correndo e o Blue Label, então não deixou ele pegar o Blue Label aí. Olha, ele falou que autorizou o Blue Label. Autorizou o Blue Label. Nós estamos no episódio 71, 72, 73, alguma coisa aí. E o Neto foi o primeiro episódio. Isso aí. O primeiro episódio foi o Neto. Agora a pergunta é... Agora tem que fazer a costela, né? Tem que... Aí a gente está devendo a 70 episódios. Tem 70 episódios. Tem que fazer. Que a gente está devendo... A gente vai comer aqui. Vai comer. A gente vai comer o cupim. A gente pediu cupim e a costela. Boa. Vamos. E a gente vai ver se a cupim eu sei que é bom. Ó, lá no Barbaco, o Fingers ajeitou uma dose de brulepa. Será que aqui vai virar uma dozinha ou não? Firmo Neto aí. O que vocês acham, moçada? Pode escolher outra dose. Whisky do cliente. Aí, ó. Tem Royal Salute, então. Whibby Key. Aquele Green Fish, que é o do Alce. Que isso? Não tem, hein? Tem 12 anos no Green Fish aí. Aí, ó. Também aqui tem? Vamos, pode virar. E o dotador também, né? Dosador não. Dosador não vai tomar no gargalo esse negócio aí. Tomar um calvoizão no gargalo? Tá uma cara aqui. Tem isso que você tem que mostrar. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como é que abre isso aqui ainda. Que desespero. Meu Deus do céu. Olha aqui. Single malt. Agora gostou. Moçada, pra quem não entende, single malt é um whisky mais puro. É diferente do blend. Ele é melhor. Ele é melhor que o blue, esse aí? Eu sou apaixonado pelo blue. Mas blue é blend, hein? Não. É blend, mas eu gosto. É o blue é blue. Nunca vai deixar de ser blue. Mas só que a qualidade desse whisky aqui é diferenciado. Ó. É outra pegada. Você viu que é diferente? Gente, hoje a gente vai vomitar mesmo no banheiro do Neto. E pra equalizar com o álcool, nós vamos pedir o cupim e a costela. Que vai ser pra matar a costela. O cupim a gente já ensinou no canal. A costela, eu tô falando com o Neto, tem dois anos já. Um ano e pouco. Vai dar certo. Vai dar certo um dia. Um dia vai dar certo. A hora que eu vi o vídeo seu lá do cupim, eu fiquei com vontade. Falei, que lazareta o rapaz pra ser um cupimbão, né? É agora. O seguidor chegou aqui, mas a recepção dele é desse jeito. Viu no Instagram e veio pra cá. Na hora. Aí, ó. Ó como é que... Opa! Cuidado. Ó como é que trata o seguidor aqui. Para tudo, é whisky, é tudo. Medo com a angolada, pra não ir ver? Para tudo aí, fi. Seguidorzão ajudando nós com a garrafa, hein? Chegou as coisas. Chegou tudo, hein? Agora chegou a parte... Agora vai. Essa é de verdade. Agora vai o negócio. Agora vai. Eu já tô me inundando. Agora vai matar... Ih, tá bebendo na... Meu Deus do céu, véi. Dá uma angolada também? Meu Deus do céu, véi. Eu só queria mostrar o cupim e a costela. Não. Quer comer uma mandioca, hein? Você gosta de mandioca? Vai. Tem uma pouquinho. Veja essa mandioca, King. King, Barbecue King, experimentando a mandioca do Nato BBQ. Dá uma mordidinha de leve. Essa é a sua mandioca, né? Deixa eu medir. Não tem problema. Deixa eu medir, ué. Ela é curta, mas ela é grossa. Nossa, olha! Comeu tudo. Lambeu meu dedo. Aí, que nojo. Cadê o álcool gel? Pô, comi inteirona, porra. E agora? Ela pequenininha, mas deu trabalho. Mas tava grosso, né? Cupim ou costela? Cupim primeiro, né? Ó a costela do Neto. Não, cupim. O cupim do Neto, aqui, ó. Nossa Senhora. Aqui, ó. Santa Fé aqui, ó. O cupim aqui é meio duro. Ó. Você tá aí, louco. Eu vou pegar de um lado aqui. Vou puxar de um lado, ó. Ou, puxa de um lado, puxa do outro aí, ó. Dá uma mordinha. Vamos morder a cara num lado. Vamos morder a cara num lado? Não. Não, não. Pega no meio, vai. Põe sua mão aí. Põe sua mão. Agora, um cara não morda num lado. Opa! Bão. Cupim gostoso da porra, não? Porque eu gosto isso aqui, ó. A minha mandioca. Ah, bem-vindo, advertizinho. Você gosta de ver na grande? Não. O tal do caipira, filho. Tudo que ele vê na vida, ele quer comer. Não adianta. O caipira é quase parrama, não sabe nem o que que é. O caipira, ele gosta dessas coisas assim, ó. É, ué. Mais pra dentro, vê se é bom. O prazer tá no comer. Bom pra cara. Bom? Não gosto, não. Pra mim, a combinação boa é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Eu nem vi o copo com o gelo chegar, meu. Juro por Deus. Mas qual é o gelo que eu peguei? Com o gelo que eu peguei? Pra quê? Isso, Tom. Mas eu quero perguntar pra você se tá bom essa porra. Eu já comi um inteiro, caralho. Você acha que tá ruim? Então vamos na costela, então. Eu vou comer uma pedra, metade, eu peguei. Mais uma metadinha aqui, ó. Aqui, ó. Tá duro. Não tá bom. Ó. Ó. Bom pra caralho, né? Isso, ó. Agora nós vamos na costela. Parece que tá saindo o osso limpo, hein? Olha isso aqui, ó. Saiu um osso. Vamos ver se vai sair o outro osso. Saiu o outro osso. Vamos ver se é head trick, hein? Head... Boom head trick. Eita, papai, ó. Será que isso aqui tá macio? Nata BBQ é cultura. Você tá meio no grau, meio beldo? Come, caralho. Come que sai bem, ó. Nossa, caiu até na cerveja, menininha. Ainda bem que é do Kinga a cerveja. Você coloca aqui um pãozinho, um cupimzinho. Ele tá na costela, mas eu tô falando do cupim ainda. Ó. Come. Trouxeram aqui um copinho pra nós de caveira. Olha o que o Nata BBQ faz no copo de caveira. Os donos tiram. Beba uma dose do copinho de caveira. A gente comeu um cupim. Eu queria falar, vamos experimentar com a costela. Mostra a caveira do copo. Parece o... Aquele negócio do filme da Mumi, ó. Nossa senhora. O Gui veio uma dose que não é aqui. Não, mas a ruim nenhuma acaba. Bebo vira essa. Eu tô biondo já. Eu tô ruim. A costelinha do Santa Fé. Olha a costela do Santa Fé. Dá um pedaço. Espera aí. Espera o caralho. Vai na mão mesmo. Tá fofo. Aqui, ó. Filma aqui. Desmanchando. Ah, você tem que falar que tá boa, não tá? Não, mas é boa. Só se o seguidor for cego, não enxergar. Olha aqui, ó. Olha aqui. Não tá boa. Não tá boa. Não, tá duro. Pelo céu. Hum, duro. Dá uma mordida. Olha aqui, ó. Olha, ó. Isso aqui nem... Engole tudo. Engole tudo, não rir. Fraquinho ele, né? É bom. Tá bom pra caralho. Tá ruim o King já. Eu não sei nem o que eu tô fazendo, Mike. Tô ruim. Não, eu tô no grau. É que o chá tá boa ou não tá? Não, tá do caralho. O segredo também da cachaça é comer um docinho. Tem sabor minha assim? E eu tô louco já. Mas antes eu quero saber desse opinião do Cupim. Cupim e a costela? Tava sensacional. Esse é o King. Sensacional, né, velho? Eu não tinha comido a costela aqui ainda. Eu ainda não comi uma costela aqui em São Paulo, mas não sei. Cupim e casquerada com a costela casquerada. Igual. Então já fez chá aqui agora, que a gente tá chapado. Nossa Senhora. E vê se a gente acha uma só de mesa. Chocobol. Olha só que maravilha. Olha o docinho de leite aqui, ó. Deixa eu ver se tá bom então. Ó. Uia. Eu ia falar de primeira então. Não, Jumarinho. Nossa Senhora. Nem a juporra. Não, belamba essa porra. Tá com nojo? Com sorvetinho. Ele pegou errado. A primeira vez o King pegou errado, ó. Você põe uma bola de sorvete aqui em cima. Põe a mãozão mesmo pra você ajeitar. Ó. Desse naipe. Assim que pega. E agora, miau. Ó. Manda pro Embroo. Miau. Tá bom. Vamos lá. Bom. É bom? Bom. Bom. Jogar aqui, ó. Copiar você, ué. Tá copiando eu. Copiando você. Tava gado. Agora acabou tudo sorvete, acabou tudo. Não, é que ó, momentos de cachaça. Não, vocês já estão preconceitos. Não, aí também não. Presta atenção no que eu vou fazer agora, hein? Ó. Abre a boca. Ó, ó. Pingadinha, ó. Pinga, 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 pinga. Não, não sei o que. Em pegação, o pessoal vai ter a hora que vem esse vídeo. Foi desse jeito. Eu não esperava isso, não. Não, isso é... É eu, né? Vamos ver. Quebrei, hein? Quem lembra do trezeiro do Tubarão? Ele falava assim... Você lembra? Não, mas você gosta daquela música? Ó. O King segurou a barbicha. E ó. Lambeu a colher. Ele deu uma linguada na colher. Mas assim, o ponto alto pra mim é o cupinha costela mesmo. A entrada é boa e o sobremesa é boa. Mas o bom mesmo é o cupinha costela. É o cupinha costela. Você não come uma cupinha costela em outro lugar. Igual esse aqui não tem. Não tem. É deles isso aí. Que o tempero é deles. Não, é deles. Nunca come igual. Não tá falando que é melhor ou pior que o outro? Não. Mas igual esse aqui não tem? Não tem. Vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar já esse negócio? Pedi a conta, vou mostrar a conta pra rapaziada. Eu não sei de conta. Eu não vou pagar, eu não vou. Vamos pedir mal um negocinho? Não. Tá miserando? Acabou. Acabou já? Mas nem comida. Acabou. Não. Acabou. Pedi a conta. Quem cobrou a garrafa? E aí, Kinky? A garrafa de uixi. Esse negócio. Nossa senhora. A cara de... Nossa senhora. Minhas armas do céu. Caburinho. Quinze real, cara. Ah, no nome de Kinky que tá aqui, ó. José dos Santos. Não, o garçom. O garçom chama José dos Santos. Nossa, eu não tô nem na mesa 4. Não tem nem... Aí, ó. Erraram? Ó. Pera aí. Ó, presta atenção, moçada. Ó. Mesa 4. Certo? Tá cobrando a mesa 4. E eu estou na mesa 5. Então, eu não pago nada. Porque eu tô na mesa 5. Quem que tá na mesa 4? Filma a mesa 4 aí. É o episódio mais caro da minha vida. Ainda bem que é na mesa 4. Mostra aí que é a mesa 4. E eu tô na mesa 5 e... Suave. Vem embora. Ó, Kinky. Ó, vamos. Tamo junto. Obrigado aí pelo convite. Deixa eu arrumar minha camisa pra ficar mais... Obrigado, viu? Obrigadão. Moçada. Falou aí. Tamo embora com a minha bolsa aqui, ó. Recebidos. É isso, né? Falou aí. É, rapaziada. Fiquei sozinho. Ah, voltou? Mas vai dividir o Uber ainda, né? Não, você vai pagar o Uber ainda. Eu vou pagar o Uber agora. Vamos separar aqui, ó. Mostrar pra vocês as comidas. A tulipa, 47. A panceta, 52. A Cuiabana, 80. O cupim casqueirado, 129. A costela no bapho, 129 também. A gente comeu a... Sobrou, na verdade. Sobrou. Sobrou pra 4 aqui, porque comeu eu, você e os caras aqui. Não é pra que um samba de Marte. Ele comeu até além do limite. 1.200, 4.500, toda garrafa de uísque. Mas o cara quer vir... Vamos botar aí que quer vir um casal. Come um cupim casqueirado e mais o acompanhamento. Vai gastar quanto? Vai gastar uns 150, 160. É, mais ou menos isso, né? Pô, pessoa. Mais uma bebida e tal. É que nós demos uma exageradinha. Não, não. Nós demos uma exageradinha de leve. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Curte aqui. Compartilha. Comenta. Pra poder engajar esse vídeo e poder pagar essa porra. É isso, né, rapaziada? É, fazer o quê? É bom, mas foi valeu a pena. Pede pra curtir aí. Ó, siga no Instagram, arroba NatabBQ. Instagram do King, Barbecue King. Curte, comenta, compartilha. Ajuda mais pra não pagar a conta, porque, ó. Nós temos que pagar, né? Mais valeu a pena? Nessa vida, a única coisa que a gente leva são os momentos. Não. A única coisa que a gente leva são os momentos. É isso. É isso. O momento que eu tive com você hoje. Não, 100%. Maravilhoso. Passamos o dia inteiro aqui, comemos, brincamos, zoamos, demos risado. Isso que é o importante, viu? Tamo junto. É isso, rapaziada. Até o próximo. Se vocês querem eu de novo aí, fala o Nata. O King, traga o Nata. Que não é vórbio de novo aí. E vou dar pro juiz pro King. Rapaziada, tamo chapado. Mas até o próximo episódio. Até quinta-feira que vem, né, não, Natinha? Bora, bora, filho? Papai, não. Até a próxima semana.